Bom, nessa última semana esse mundo de inteligência artificial foi impactado com uma notícia meio inesperada de que um grupo de pessoas estaria assinando uma carta pedindo uma pausa no treinamento desses modelos de inteligência artificial e uma dessas pessoas seria ninguém menos que o Elon Musk, que apesar de ser um dos acionistas ali da OpenAI estaria assinando essa carta pedindo que ocorresse uma pausa de pelo menos 6 meses no treinamento de inteligências artificiais que fossem mais avançadas do que o modelo atual GPT-4 da OpenAI e tem um monte de gente achando isso um absurdo e criticando essa tal carta mas tem outras pessoas concordando com isso e que acham que essas inteligências artificiais precisam ser controladas devido aos fortes impactos que elas podem causar na sociedade como um todo então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo Bom, tem diversos sites de notícias aí comentando sobre esse assunto de que o Elon Musk assinou aqui uma carta aberta pedindo para que os laboratórios de inteligência artificial coloquem o pé no freio tem diversos sites aqui comentando sobre isso de que esses modelos de inteligência artificial devem ser controlados e essa aqui é a carta aberta que foi assinada pelo Elon Musk e até o momento tem 1688 assinaturas do Future of Life Institute e o título da carta é Pausem experimentos gigantes com IA uma carta aberta nós pedimos a todos os laboratórios que pausem imediatamente por 6 meses o treinamento de sistemas de inteligência artificial mais poderosos do que o GPT-4 só que lendo essa carta aqui que nem é muito grande na verdade ela usa argumentos extremamente sensacionalistas não é nem um pouco imparcial esse texto aqui mas alguns destaques dessa carta é o fato deles falarem que esses algoritmos de inteligência artificial representam uma mudança profunda na história da vida na Terra e que o seu avanço deveria ser planejado com cuidado e que esses modelos de inteligência artificial só deveriam ser desenvolvidos quando a gente tivesse confiança de que os seus efeitos serão positivos e que os riscos serão controlados e daí é que eles colocam o pedido deles de que eles querem que ocorra uma pausa no treinamento desses modelos que fossem mais poderosos que o GPT-4 e que deveria ser possível verificar essa pausa que o público deveria poder conseguir fazer isso e que todos os atores ali da sociedade deveriam participar disso e que se essa pausa não puder acontecer rapidamente os governos deveriam instituir uma moratória então de acordo aqui com essa carta assinada pelo Elon Musk deveria ocorrer uma pausa no treinamento desses modelos de inteligência artificial e o governo deveria intervir nisso também colocando regras no desenvolvimento dessa tecnologia mas tem uma outra parte aqui que é bem sensacionalista de que é necessário que existam instituições muito bem fundamentadas devido ao efeito dramático que esses modelos de inteligência artificial podem causar na economia e na política especialmente em democracias então eles estão dizendo aqui que esses modelos de inteligência artificial podem destruir democracias e que esse seria um dos motivos para essas inteligências artificiais serem controladas e que a sociedade já pausou o desenvolvimento de algumas tecnologias que tinham o potencial de serem catastróficas para a sociedade e daí aqui eles colocam a fonte incentivando a fonte são esses exemplos aqui clonagem humana mudanças da linhagem geminativa game of function e também eugenia e se a gente vem aqui embaixo tem as pessoas que assinaram essa carta então a gente tem algumas pessoas famosas aqui como o Elon Musk o Steve Wozniak da Apple o Andrew Young que concorreu à presidência dos Estados Unidos mas também tem algumas pessoas aí que é meio curioso estarem aqui como por exemplo o Craig Peters que é o CEO da Get Images e que cai entre nós o Get Images que é aquele site onde você pode comprar fotos talvez seja uma das empresas que está sendo mais impactada com esses algoritmos que criam imagens porque muito provavelmente a partir de agora cada vez menos pessoas vão comprar imagens nesses sites de banco de imagens e vão utilizar esses algoritmos como Stable Diffusion Mid Journey e o Doll E para girar imagens comerciais e para qualquer outra coisa então o fato do cara estar assinando essa carta talvez seja mais medo de perder o negócio dele e ser substituído por uma solução mais eficiente do que de fato o risco da inteligência artificial destruir o mundo e também aparece aqui nessa lista pessoas da DeepMind várias pessoas da DeepMind assinaram essa carta e se você não sabe a DeepMind é uma empresa do Google que é concorrente da OpenAI então talvez o fato deles estarem pedindo ali para a OpenAI colocar o pé no freio talvez seja toda uma questão de concorrência dá seis meses ali para eles conseguirem avançar ao lado deles e criar modelos ali para concorrer com o GPT-4 e assim tem várias pessoas defendendo essa carta aqui eu por exemplo esbarrei aqui nesse tweet do Diogo Cortis que é professor da PUC de São Paulo nessa área de inteligência artificial e que ele publica aqui um link relacionado com essa carta que foi assinada por essas pessoas e que ele fala que o argumento não é ser contra a inovação o ponto é que a inteligência artificial tem uma escala e um impacto global gigantesco e os caminhos da humanidade não podem ficar nas mãos de meia dúzia de empresas o futuro deve ser co-criado e não determinado pelo vale do silício então tem muita gente dessa área de inteligência artificial apoiando essa carta e achando que realmente a gente deveria dar um pause deveria colocar um pé no freio parar de treinar esses modelos e avançar com essa tecnologia até que governos e instituições fossem criadas para controlar isso e até eu comentei aqui esse tweet com essa imagem que na minha visão resume muito bem essa história toda né a gente tem uma super tecnologia fruto de um desenvolvimento científico aí de décadas o grande GPT-4 que consegue resolver problemas super complexos e que tem o poder aí de talvez substituir o emprego de muita gente mas a gente tem ainda ali uma carroça representada por sei lá cultura pela economia pela sociedade pela ética pela política que fica ainda segurando essa tecnologia e é engraçado porque historicamente já ocorreu no passado momentos em que as pessoas também discordaram do avanço tecnológico essa charge aqui publicada em um jornal em 1889 pela Judge Publishing e essa charge aí mostra pessoas morrendo pelos cabos elétricos de um poste de eletricidade então tem aqui uma mulher ali meio que sendo eletricutada no fundo tem um cavalo caído com um cocheiro ali também morto um cara aqui no lado esquerdo caindo com a sua cartola e a sua bengala um outro pendurado aqui nos fios do poste e a lâmpada ali com uma caveira saindo de dentro dela e lá embaixo escrito o demônio desenfreado só que eu não sei se o mais bizarro é realmente o conteúdo dessa charge do pessoal estar com medo da eletricidade ou o fato do preço do jornal ser 10 centos o que mostra toda a inflação aí que ocorreu nesses 130 e poucos anos o que com certeza hoje em dia choca a gente muito mais do que a eletricidade então o medo da tecnologia é uma coisa meio que inerente ao ser humano toda novidade toda coisa nova que a gente não sabe qual será o resultado disso a gente tende a ficar com medo do negócio é claro que a gente tem que utilizar essas tecnologias de uma forma racional sei lá o uso de energia nuclear por exemplo extremamente poderosa e que se você não destruir o reator e descartar corretamente o lixo tóxico gerado pela energia nuclear é uma das maiores maravilhas da humanidade mas ao mesmo tempo deu origem a bomba atômica ou mesmo tecnologias como eletricidade que você pode eletrificar uma nação inteira e trazer um desenvolvimento econômico absurdo pra sociedade e pra humanidade ou você pode usar isso pra eletricitar pessoas então toda tecnologia tem um lado ruim e tem um lado bom agora é meio bizarro você querer limitar o avanço de uma tecnologia se a gente soubesse que a bomba atômica seria criada com esses estudos sobre energia nuclear será que a gente não deveria ter seguido com esse estudo? será que seria melhor pra sociedade hoje em dia se a gente não tivesse descoberto isso? ou será que o fato de a gente ter o controle de uma energia extremamente limpa e poderosa é uma coisa que vai mover nós para o futuro e que permite que a sociedade se desenvolva cada vez mais? será que se a gente tivesse ficado com medo ali da eletricidade e quando publicaram isso aqui a gente tivesse apertado o pé no freio na eletrificação das cidades? com certeza em retrospecto isso seria um grande erro então apesar de eu entender que esses modelos de inteligência artificial eles podem causar uma modificação na sociedade bem forte e que isso tem que ser feito de uma forma racional mas limitar o avanço tecnológico pedindo uma pausa de seis meses é uma coisa absurda sei lá a gente demorou séculos ali pra conseguir avançar com algumas tecnologias daí agora que a gente consegue ter um salto tecnológico e que a gente finalmente tem uma inteligência artificial que funciona e que realmente pode revolucionar o mundo a gente vai simplesmente apertar o pé nos freios não sei parece algo meio irracional e talvez todas as pessoas que assinaram essa carta aqui vão parecer tão lunáticos quanto aqueles ali que acharam que a eletricidade era um demônio desenfreado salto tecnológico de quatro que 정말